Bom dia, bom dia, bom dia minha galerinha boa Mais um final de semana concluído aí com sucesso né galera Saindo da vaquinha agora do Anderson Teixeira aqui Terça-feira são agora 8 horas da manhã Vamos rodar aí em torno de... Acho que dá uns 600km galera Pra Pedro Velho dá uns 600km Não sei se eu vou até Pedro Velho nessa viagem né Não sei ainda não, cansaço Vamos ver, até não der pra ir A gente vai, eu vou acompanhar o Agnaldo Filipe O Agnaldo Filipe também vai agora, a gente vai acompanhar ele O Vander também disse que achava que ia agora também Vamos ver o Dodge Van, o Danilo Vamos ver quantos caminhões vai dar pra acompanhar aí Pra gente pegar a estrada aí com destino a casa, graças a Deus Mais um final de semana de vaquinha concluído Fazia tempo que eu não saio da vaquinha na terça-feira né gente Mas a vaquinha do Anderson deu grande Quase de 1600km assim Uma boiada muito boa né Parar por aqui agora pra mostrar pra vocês os embarques dos animais O Agnaldo Filho, o Agnaldo Filho também que se classificou isso aí tá galera O Agnaldo Filho ficou empatado em quarto lugar Aí na categoria profissional Descer aqui um pouquinho E aí primeira dama E aí primeira dama Já tá com o caminhão quase todo pronto aqui Ó o do Bledego Rojo Filho de Dom Couto Diego né O Bledego Rojo aí que usa a nossa suplementação A Performance Ross Já tão embarcando agora os animais É só embarcar os animais aqui né Pegar o Guanabara Vamos aproveitar esse tempo que tá frio né galera A goleira ré menino é acostumada Na hora de subir e descer O que mais já embarcado Agora é só fechar a rampa aí A gente finalizar aqui Pegar a estrada galera pra casa Os meninos Eu não sei nem até onde Eu não vou por Pato né Eu vou por Rio Grande do Norte Os meninos vão por Pernambuco O Aguinaldo Filho vai pra Bizeu Eu acho que a gente se separa Eu não sei nem qual é a cidade ali Mas A cidade ali na frente A gente vai se separar né Então vamos lá Tô saindo aqui na frente Vamos parar no posto Pra abastecer Parado no posto O Aguinaldo Filho tá vindo aqui atrás Ainda abastecer os caminhões aqui Ainda tem no parque No parque Márcio Nogueira né Parabenizar o Anderson Pela grande vaqueada que ele fez galera tá Eu acho que é uma das maiores Ou a maior etapa do campeonato Atletivo e Portal Na temporada 2024 Eu acredito que vai ser a maior né 1.600 e cenhas Estado do Rio do Ceará Isso aqui ficou lotado Ficou lotadíssimo de caminhões Caminhão do Peixão Rapaz Peixe botou 10 boi E não conseguiu ganhar dinheiro galera Ele com 2 cenhas Até a quinta rodada Ele tava na 2 cenhas Na sexta rodada Foi a rodada que classificou Ele perdeu Acredito Aqui já deu assim mesmo Renato aí Ele entrou com as duas Renato entrou Usou mesmo no Pokémon Vou dizer uma coisa a vocês Vamos ser bem sinceros Vamos dar acesso ao que é de César E o Renato de TT aí Vem pra brigar pelo título de campeão mesmo Isso aí não resta nem dúvida O cara que nem o Renato Montando um dos melhores cavalos Que é o Pokémon Ele vem pra brigar pelo título mesmo Pode ter certeza Isso aí não resta nem dúvida não Caminhão do Renio de Silva Também já tá terminando ali De embarcar os animais Ó Pegar a estrada do nome É o Renio Vamos lá galera O Dodge Van Já vai na frente O caminhão do Pedro Zanino Também vai na frente Estamos passando aqui Na entrada de Iguatu Entrando na cidade Vamos parar aí no posto Pra gente abarquecer Os caminhões Pra gente pegar a estrada aí Vamos lá Um pouquinho a gente vai parar No posto aí Pra gente abarquecer Espera aí A gente já parou aqui Todo mundo já abarqueceu Também é o do Pedro Zanino De Dodge Van Tá na frente O do Danilo Isso aqui é o de De Vandery O Degnaldo Fico tá ali São quatro caminhões Nós vamos pegar a estrada aí Agora com o destino todo Voltando pra casa Do Pedro Zanino Fica perto de De Cachoeirinha Do Vandery Não sei quando é que vai O Degnaldo vai pra Bezerra Eu vou pro Rio Grande do Norte Quando chegar lá na frente Todo mundo se separa né Cada um tem A sua rota diferente Pra ir pra suas áreas Segurar aqui Pé Gnaldo Filho Entrar aí Que aqui atrás Tem um sinal O sinal tá fechado Agora no momento Deixa os carros Parar um pouquinho aí Pra Gnaldo poder Fazer a curva aqui Todo mundo já abastecido Todo mundo já abastecido aí Vamos lá Gnaldo Chama Chama na buzina Que vai Tá pra passar aí Vai que o sinal abriu Homem de Deus É isso aí galera Vamos lá Vamos lá Vamos lá Galera Muito obrigado A cada um de vocês Por mais um final de semana aí Concluir com sucesso Graças a Deus Foi uma vaqueada enorme né Agradecer o Anderson aí Nós vamos embora aí Vou explicar pra vocês aí O caminhão do Vitoreta Passando aí Tá passando aí né O caminhão do Vitoreta Tá passando aí né O caminhão do Vitoreta Comunicaram meu mecântico O mecântico tá vindo só pra ver ali Pra ver Pra averiguar Pra ver o que foi Enquanto isso Como os meninos aí na frente Já vão se separar Daí rota Também eu vou Seguir minha viagem aí Vou Seguir atrás do caminhão aí Do Vitoreta Os meninos aí já se comunicaram Vão ficar aí Pra ajudar o Vanderilho O caminhão do Vanderilho Tá lá O Pedro Sandino Também tá lá atrás E o caminhão do Dogevan Então vamos embora Vamos seguir a estrada aí Pra gente acompanhar O caminhão do Vitoreta Que tá indo pra serrinha Só galera Eu não vou ficar mal menino aí Porque o menino aí Já chamaram o mecântico O mecântico já vai resolver E aqui na frente A gente se separa né Aqui na frente Eu vou pegar O Santini Rio Grande do Norte Eles vão pegar O Santini Rio Grande do Norte O Pernambuco Vamos fazer rotas diferentes Eu vou acompanhar aqui O Vitoreta Vamos ver até O Vitoreta O Vitoreta Vai na minha frente né Vamos embora Galera Muito obrigado A cada um de vocês A palavra é gratidão mesmo O Vitoreta também Tá subindo aí galera Pra o Fizum Na Bahia né Então vamos por aqui Vamos lá Chamando o like Aqui no sininho Então vamos chegando aqui Agora na cidade de Icó Chegando aqui na cidade de Icó Pra passear ali O Vitoreta Porque abriram uma fossa ali Menino Que sangue de Cristo O turista do Vito Parou ali e abriu uma fossa Não aguentei ir atrás Mais não véi Nossa senhora O ar condicionado ligado E veio trancado Mas Tá doido Menino Passando aqui Agora na ponte Do Icó né Passar aqui nessa ponte Ponte do Icó Galera Galera Como eu tava falando pra vocês Gratidão a cada um de vocês Como vocês sabem Eu tô com três meses Sem receber do Youtube O que eu recebi do Youtube Eu perdi a monetização Durante três meses Por uma denúncia que foi feita E eu vou ficar até o dia Primeiro de Julho Sem receber nada O Anderson Teixeira me ajudou Ele me deu o combustível Do meu carro De ir de volta Pra eu poder ir Pra vaqueirado dele Porque eu não tinha condição De ir Tá galera Agradecer todos os meus Parceiros aí Que me ajudam E vamos lá Oxane o like Vamos embora Agora já estamos passando aqui Saindo da cidade aqui De Icó né Fazer o contorno aqui Saindo aqui de Icó Vamos lá Vamos alchar agora Gente Aqui já vai na minha frente Aqui ó O Reni Silva né O Reni já tá indo Aqui na minha frente A gente se atrasou ali Só que o Reni Vai na minha frente aqui Mas eu acredito Que aqui a gente Se separa também O Vitória também Já pegou outra rota ali E agora eu vou me separar Aqui também do Reni O Reni vai seguir Aí pra frente Eu vou pegar sentido Aqui pra Cajazeiras Pegar sentido aqui Pra Cajazeiras O Reni pegou de sentido Aí Que eu não sei Qual o sentido Que o Reni tá indo Mas vamos pegar pra cá Que é pra mim Pegar Cajazeiras Souza né Então vamos lá A tuca aí no like Aí chama Mas vamos embora Galera já tô chegando Aqui em Cajazeiras Cajazeiras Cidade que o Raquel Tem uma cara Representando aí também Vamos embora Chama nos dedos E arrocha aí Olha galera O Silvio de Souza Vamos passando Já aqui em Souza Galera Vaquerrada de Souza Vem aí Terceira semana De Julho Acontece a grande Vaquerrada de Souza Com mais de 300 mil Parque Genéz Araújo né Vem trazendo mais de 300 mil Aí Nós vamos estar por aqui Também na terceira Semana de Julho Vamos estar aqui Na cidade de Souza Trazendo conteúdo Trazendo bastidores Trazendo informação Pra vocês Em tempo real Na grande Vaquerrada aqui Do Parque Genéz Araújo Que acontece com mais de 300 mil Na terceira semana De Julho A gente se encontra Por aqui Na cidade de Souza Na volta do segundo semestre Do campeonato BFV Pontal É a primeira etapa Do segundo semestre Aqui na cidade de Souza Vamos lá Galera Eu não sei se era eu Que vim andando devagar Ou se era o Vanderi Que vim pisando na tábua Passei ele dentro Da cidade de Aparecida Quando eu saí da cidade O Vanderi passou por mim Então assim O conceito do carro dele Foi rápido Foi rapidão mesmo E ele já está na estrada Já está na minha frente Aqui Fazendo que não matou Pisando na tábua mesmo Vamos lá Eita gente Já estamos entrando Aqui na cidade de Pombal Vamos passando Aqui na cidade de Pombal E aqui nós vamos Se dividir mais uma vez O Vanderi vai seguir De frente aí Para o Aras E eu vou pegar A esquerda aqui Sentido Para mim sair Em próximo a Caicó Vou pegar sentido Aqui em Caicó E o Vanderi vai seguir De frente aí Vamos lá Rocha aí Chamando like Eita gente Estou passando aqui Já no Rio Grande do Norte É a cidade mais limpa Do Rio Grande do Norte É a Cari Cidade do nosso amigo Anderson Vaquejada Show Alô Anderson Rapaz Passando na sua cidade aí A Cari é conhecida Pela cidade mais limpa Do RN Galera Chama no like Ativa o sininho Galera Eu estou exausto Estou exausto mesmo Mas estou puxando Para chegar em casa Para mais tarde da noite Postar esse vídeo Para vocês São 620 quilômetros Rodado aí Para a gente chegar em casa Se Deus quiser Então vamos embora Eita Graças a Deus Já passei um pouco As novas Agora estamos chegando Na terra Santuária Santa Cruz Terra do deputado Tomba É galera Olha a estátua lá De Santa Rita De Castro Lá no alto Estamos chegando Já em Santa Cruz Próxima cidade É a terra do pastel É Tangará Terra que eu nasci E fui criado Acredito eu galera Que vou ficar Por Tangará mesmo Tardizinha já Não tenho condição De ir para cá Até agora não Vou dormir por Tangará mesmo Vamos lá Estamos passando aqui Na terra santuária A terra do grande Deputado Tomba A estátua de Santa Rita De Castro Galera a palavra É gratidão A cada um de vocês Gratidão mesmo Por tudo que a gente Vem passando E vem conquistando A cada dia Gente chegando agora Na cidade do pastel Minha cidade natural Monterranatal Onde eu nasci E fui criado Eu vou ficar por aqui mesmo Galera muito obrigado A cada um de vocês Gratidão Por mais um final de semana Obrigado meu Deus Tudo com Deus Nada sem Maria Obrigado a cada um Dos meus inscritos Eu vou postar esse vídeo Para vocês logo mais E agora eu vou dar Uma descansada Porque amanhã É dia de branco Para a gente Continuar Na batalha do dia a dia Valeu minha galera Boa E agora eu vou postar esse vídeo